Se não pagar, vamos embora, vai perder meu dedo todinho aqui na Dona Zefa, não vai dar certo. E esse aqui é Rindivin Retrigue, bicho. É ruim, ruim. Teve um na Blaze que eu coloquei, eu tinha 200 contas, aí eu perdi tudo, eu fiquei com 20 reais só. Eu fui comprar um monte de 20 laços, aí voltou para, aí deu 400. Mas eu perdi depois. Em outros jogos. Hum, aqui está pouco. Aqui está roubando o bônus, aqui eu vou embora, aqui não está pagando. Esse jogo é bom, mas hoje é bom quando pega sim. Tem que rolar mais coisas, só tem que ter 6 chances. Se for 6 chances pagando, paga muito, mas ele não vai pagar tudo. Vindo uma luz aqui. Um bolinho, um bolinho, um bolinho. Um dois. É dois bolinhos. Hum, ele não quer pagar não. Aqui já estou vendo. Aqui, opa, Retrigue. Se vir mais um bolinho, Retrigue. Se vir mais um aqui, ó. Só mais um. E ainda passou ali. Não engano. Vai não. Já passou. Ele engana por causa de ver. Só engana. Aqui eu nem tenho fé aqui dentro da Retrigue, ele nunca dá, eu nunca peguei. Ih, ele não está nem pagando as coisas, bicho. Se ele vai pagar, sai. Quando demora, sim. Paga não. Só paga. Se for 6 chances, já dava rápido. Hum, mas deu até bom ali, porque vai descer o cachoeiro, ó. Aí talvez consiga pegar, quer descer isso aqui, ó. Se tiver um para descer, ó. Desce, vem bolinho, vem bolinho, vem bolinho. Vem bolinho. Caralho, descerra para vir alguma coisa, bicho. Vou pôr ele aqui, ele aqui, ele vai descer, vai descer. Desceu. Desceu, vamos ver se vai dar quanto é rodada. 10 rodadas aí. Cara, aí foi, deu um monte. Acho que deu pouco. Agora tem 12 rodadas para ganhar. Se ele não roubar, agora paga. Se ele não ficar dando rodadas à toa. Ih, aí está roubando. Pagou um azulzinho. Hum, tem que vir esse roxinho aqui, bicho. Não vai vir. Ele só paga de centavo. É de centavo, mas aqui se ele não roubar, se ele pagar muito. Mesmo sendo centavo. Porque ele cola tudo que está aqui, multiplicando. Mas aí está roubando já. Aí... Ele só adiou. Pegou o azulzinho. Pode acrescentar, mas aqui tem que aumentar o multiplicador. Até em 17. Tem cinco chances. Cinco chances ainda dá para tirar dinheiro. Opa, pegou o amarelão. Tem que vir assim. Não pode acabar. Aí agora está vezes vinte e pouco. Agora vai crescendo malzinho. Mesmo sendo centavo, vai apagando já. Melhorzinho. Vai ter que descer mais. Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha. Não vai querer ouvir um bolinho, né? Vai estar pagando poucos. Só devolveu até agora esse dinheiro aqui. Essa partida, né? Nenhum dos outros. Para, para não, filho. Fala alguma coisa. Só um vermelho, pelo menos. Noventa centavos. O segredo é que tem que colar muitas coisas. Sem acabar, bicho. O multiplicador já está até bom, bicho. Tem azulzinho, azulzinho. Será? Hum, vê azul. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. Tem que colar muita coisa. Agora vai pegar o dinheiro. Esse bolinho aqui é o mais que paga. Se vir, não veio. O multiplicador já está muito alto. Se colar, coisa boa. E quase dei bolinho. Pagou 18, 40 e pouco. Já devolveu tudo. Aqui, está 0x0. 3x para pegar um lucro. Barrila. Vamos ver, ó. Hum, nós vamos aqui embaixo. Chegou, não. Tem que pegar em cima, bicho. Não quer pegar, bicho. Última. Não quer pagar, bicho. Do que? Quatro real. Para girar, está podre. Não vale nem a pena mais, não. Porque mesmo se vir um bônus, ele não paga. Eu vou comprar um bônus e, cara, se não sair nada, eu boto para girar. Pom, 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 pom. Eu mesmo, não. Bora, sim, rapaz. Aí. Opa, está pegando. Talvez. Pague, hein. Talvez. Sim, sim, sim. Pegou aqui, ó. Rapaz, vai pegar aqui, ó. Isso aqui, esse aqui, o vermelho também. Está com frio. Você que está com frio. Está pegando. Estou bem enrolando. Hummm. Bora, bundinho aqui. Coração, coração. No ver, bicho. Ele talvez queira pagar. Esse talvez. Talvez. Eu não conheço mais ele. Ele está muito estranho comigo. Ele está mudado. Nunca mais ele foi o mesmo. Nunca mais. Desde que ele me roubou aqueles 9 mil. Ele está diferente. Era para eu estar com raiva dele. Mas ele quem ficou com raiva é de mim. Ele não gostou do mim. Ou pelotinha. Ou pelotinha. Só um punhadinho. Hummm. Vamos ver, ó. Hummm. Pegou umas pelotinhas de boa. 7 contos para ver. E aqui. Acabou. Depois bota o da pizza. O da pizza não dá, porque é de 100 reais. Isso dá para pegar alguma coisa. Hummm. Para acabar. Nós temos que ter 100 reais. Aqui nós temos que ganhar uma aqui ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quatro minutos naquele de live. Hahahaha. Deu seis minutos. Tudo que chega a meia hora. Hahahaha. Chega não. Hahahaha. Ah. Ele não está pagando. Nada está pagando. Nada. É tudo roubando. Hummm. Depois de você feia, já era. Caralho. Foi você que estragou a plataforma. Nada paga mais, né? Não era bom quando estava só banhando? Era bom. Aí você estragou depois. Sabia. Ninguém me disse. Que não podia perder. Que não podia perder. Hummm. Nervar na minha conta. Fular no robôzinho. Óbvio. Deixa esse menino não ganhar mais não. Ele é gato demais. Caralho. Meu Deus. Dois real. Mas é bom que eu queria mais testar. Câmera mesmo. Não sei lá. Agora eu estou testando. Estou testando. Estou vendo que não presta. Mas está bom. É isso. Se Deus quiser. Próximo mês. Eu já vou comprar as peças para o PC. Para travar. Para trabalhar mais. E... É isso. Hummm. Aqui. É nem aqui. Meu Deus. Hoje. É o dia. Hummm. Vamos dar um boi. Vamos fazer um migal de aveia. Um boi. Vamos dar um agora. Falta uma chance. Para cá lá. Comprar um boi. De vinte. Agora mudou um fiado de boi. Mas não pagou nada. Ai bicho. Banca pequena é a peste. Vai. As pessoas querem botar dinheiro pouco. Para apostar. A gente não vai ganhar. Vamos a peste. Vamos. Vamos ganhar. No fundo. Para perder. Comprar dinheiro. Para perder. Qual caminho. Por favor. A única parte. Única parte boa. De grupo. Também. É que. Pê-meno no zero a zero. Nós não sai. começa com um centavo na tela zero a zero pelo menos zero de lucro não sai pode sair com três reais, mas com zero não sai tem que dar muito respeito e aí, o açougue pode mandar só uma de cinquenta sem querer, sem querer tem que estar no escritório dele, mandar só uma de cinquenta a gente tá mandando muita coisa, muito mas é só centavinho se juntar não dá não dá três reais não ele tá mandando um príncipe toda hora senti esse e esse tá difícil, tá difícil seis chances pra sair perdendo opa, fadinha aí multiplicar cinco centavos, fica vinte, cinco centavos vinte centavos um dinheirinho ela saiu da do reino e cantar pra dar vinte centavos não acredito ó, cinco chances mas vem a fadinha, eu tô vendo que ela tá querendo vinho não, eu não quero não, nem pra ela multiplicar esse um e vinte e cinco aqui, ó, pra fazer caralho, é mais príncipe aí, paga uma boa, pô não paga uma boa, uma boa nenhuma, assim, uma, dois reais pelo menos, assim, dois reais, não tem como não é, mandou um real pra não perder tudo se não vai ganhar a sessão na cagare seria bom isso ainda ia começar a bonita agora, né um milhão é, cinco reais que não já tem, garante agora é o lu paga esses jogos, vai, pra inteirar é, um milhão 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 caralho eu ainda sonhei, não me vi eu ainda sonhei vamos ver quanto é que deu aqui se derrubar, vem, der real bora, rapaz tem vinte e sete contas, hein, pra fazer agora tem que ser rodando não dá mais pra comprar nada tem que ser rodando na sorte hum 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 eu mesmo nem caralho eu vou lá no tregui tregui não pagar se o tregui não pagar se o tregui não pagar, ninguém vai pagar é porque eu to vendo que esses slot não estão pagando não sei quanto você joga nos treia assim não pagou porque ele não vai pagar tem que ver, eu vou jogar no último daqui desse, pra ver não, mas tem que ver bota não, achei quarenta contas só pra comprar esse bônus aqui tomara que pague tomara bora bora coelho não covardei não dá pra ir dá pra ir deixa teus conversas boa coelho pronto falta duas laranjinhas dá pra ir olha teus conversas não vai dar uma doida nenhuma boa coelho tô falando só tem tu aqui só tem tu se não for tu não é mais ninguém só tem tu vai, pagou uma vinte de conta aqui vinte de conta caralho agora segunda volta cara, se pegar alguma coisa já tava no loco vinte e cinco aqui, não pegou nada coelho, coelho cadê a amizade? cadê a amizade que ele tava construindo aqui agora um lobozinho vinte e cinco dezesseis estamos no prejuízo de quatro contas coelho não vai covar aqui coelho boa coelho um lobinho um lobinho caralho falta vixas pra encher isso aqui vixas o propagão boa mas seis contas já não estamos no prejuízo é agora é o lucro agora é o lucro eu sabia que se não fosse o coelho não era mais ninguém e amigo aqui só tinha o coelho amigo meu aqui eu sempre sou só tinha o coelho agora vai 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 deixa todas as ondas vai paga logo andando vai mande vinte vim vinte e cinco vinte e cinco vinte e cinco ali e sofrido e para voltar para o milhão é daqui para um milhão e vai agora para você não ganhando não ganhando uma gigante hum agora foi bonito é boa hora a gente muito boa e agora o vermelho tem que pegar muito vai um milhão aqui um milhão um milhãozinho e não precisa mais que isso um milhão é real a gente já tem né se o vermelho pegar muito e pegou mais ou menos quase encheu e já querendo encher falta um belisco e isso é um sinal que é para ir mais uma e isso é um sinal que é para ir mais uma aqui eu entendi já aqui eu entendi que é para ir mais uma é bom sete pessoas ela tá vindo agora mas já tá acabando não quer dizer não mas já tá acabando e se o gêmeo não salvar agora acabou e nós não estamos nos dias de sorte de nós esses dias estão sendo bem curtubados e agora tá acabando sua migalhinha agora não vai ter certo não vai vai uma vermelha grande uma vermelha grande uma vermelha grande gigante um 4 conto nem é demais eu gosto ter que pegar a tela toda aí ó se não não era Aqui é para ir para o trigo. O que eu vou fazer da minha vida aqui? É, para acabar. Aqui é para acabar a live. Tem para aquelas demoradas mesmo. Aqui é para acabar a live e para acabar. Hummm... 7 quantos sobram para girar no... Opa! Tomara que pague, hein? 3. Não, ela tem. 45 centavos já voltou. Hummm... Pegou uma luinha, pô. Uma luinha, só uma luinha. 7. Ah, a estalete está podre, pô. Começou em iludindo. Iludeu a primeira. Lua, 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 lua. Lua. Caralho, bicho. Hummm... Tá difícil. Isso tem que... Dá uma cagada agora. 5 chances. Verde, verde, verde. Boa, azul, 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 azul. Coração. Quase triste. Muito pegado também bom agora. Esse mais também tem que colar muita coisa, pá. Bora azul. Estar... Estar... Será, bicho? Pega mais coisa, bicho. O multiplicador está bom. Agora tem que colar muito tempo. Deu retriga, ó. Quantas vezes será? 5 chances a mais, hein? Mais 3, 8. Opa, agora. Agora tem que colar. Vai, x, x. Tum. Verde, azul. Não. Pode ter mandado naquela hora, rapariguinho. Boa. Ei, caralho. Será? Se é ver... Amarelo. Caralho. Caralho. É 8 contas, hein? Já faltou 14. Se esse bicho não pagar agora, tá roubando. Boa, vai pagar. Amarelo, amarelo. Tem que inteirar alguma coisa aqui, bicho. Fica um centavo. Devolver, devolver. Se esse bicho não pagar agora, tá roubando. Devolver, devolver. Boa, boa, boa. Azul, azul. Amarelo. 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 Tá querendo pagar, tá querendo pagar. Hum, vim que pouco. Circuito do Tauval. Até que não foi bom, caralho, bicho. Caralho, bicho. Agora vou pagar mais um, mais um, mais um. Azul, 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 azul. Tum. Manda, manda o carinho. Tem que mandar. Não mandou pagar a bunda. Caralho, pagou bom, né? Botei pra 60. Valeu, meu parceiro Matheus. Falei pra tu que não era bom. Tchau.